Olha aí galera, estamos aqui mais uma vez na praça Lauretinos Gomes de Barros, Joaquim Gomes, Alagoas. Olha só quem encontramos aqui de novo, os caras da tesoura. Esses caras são férias aqui da prefeitura, olha aí. Esses são os caras mão de tesoura aí. Procura assim um jardineiro, olha só, só entrar em contato aí com as feras aí, olha só. Tá vendo aí, olha o cotiladinho aí do cara. Tá vendo aí? Como é teu nome, Monde Tesoura? Antônio. Esse é o famoso Antônio, Monde Tesoura. O melhorzinho da região, jardineiro topado. Deixa o pé de pau do jeito que você quiser, olha. Vamos aí, olha. O cara é ligeiro, menino. A organização aqui da Praça Lauretinos Gomes de Barros. Quer dizer, Lauretinos Gomes de Barros, nego. Temos aqui também o Pluca. E aí, Pluca, desenrolado. Vai estar hoje no plano da imprensa do povo aí, olha. Vamos juntos. Estamos juntos aí, viu? Olha o prateado ali, com esse prateado. Olha o prateado. Nosso auxiliar. O prateado aqui é segurando a escada. Liguei prato na fita, paiinho, viu? Aí, paiinho. Tamo junto, pai. É barril, viu? Tamo junto, papai. Nós somos barril, vamos, pai. Achei desenrolado demais. Achei topado aí, botou a escada. Olha aquele menino de Bahia. Nascido em Bahia. Aprenda aí, galera. Quando for fazer uma jardinagem aí, bota a escada. Vamos juntos. O contrato tá aí o ajudante pra segurá-lo, pra não cair, ó. É, pra não cair o menino. Olha aí, ó. É. Rapaz, o cara curtiu. Não é brincadeira, não, viu? É, senhor. Menino. Qualquer coisa, na hora vaga, nós temos disposto. Estamos pra trabalhar, né? Temos aí o centro aí da cidade aí de Joaquim Gomes, ó. É o centro da jardinagemzinha. Nós temos canto aí por fora. Os caras topados, ó. Olha só o cotiladinho da tesoura. Rapaz, o cara é topado, né? E esse aqui, ó. Olha só como está ficando aí o pé de pau, ó. Na praça Laurentinos Gomes de Barros. Uau, faz a manutenção. Estamos fazendo a manutenção das árvores. Estamos fazendo a manutenção das árvores. Estamos fazendo a manutenção das árvores. Na jardinagem aí, fazendo a manutenção das árvores. Isso aí. Das árvores. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Esse cara aqui trabalha com antena, né? É. É o meu irmão. É teu irmão, é? É. Não falamos não. Olha o like. Ah. É isso aí, galera. Um videozinho para a gente curtir hoje aí no canal. Mostrando aqui essas esferas aqui, ó. Isso aí. Na jardinagem. Vou ampliar mais a visão aqui para vocês verem aí, ó. Olha só. Só no cotiladozinho aí, ó. É o Antônio. O Antônio na tesoura. Mão da tesoura. E aí, se inscreve lá no canal hoje ou não? Vamos se inscrever. No YouTube. Bota nós no YouTube aí. Vai, vai, vai. Estamos juntos no YouTube, hein, pai? Estamos juntos aí no YouTube, hein? Entra no YouTube, pesquise lá e dê um like. Pesquise lá e dê um like. Aperta o dedo, viu? Mestre o dedo com foto. Sem pena. Sem pena, a gente está mandando o DJ Prata. É, o DJ Prata. Sem pena. Pedro, Pedro, tu vai que sem pena. É isso aí, galera. Estamos juntos.